Já estamos de volta e a pauta é saúde. Vamos falar agora da estomaterapia. Já ouviu falar disso? É uma especialidade da enfermagem que é voltada para assistência de pessoas que tem estomias em gerais. Fístulas, tubos, catéteres, drenos, feridas agudas e crônicas, além de incontinência urinária e enal. Em Picos, uma ação está sendo realizada pelos acadêmicos do curso de enfermagem com o objetivo de fazer uma busca ativa desses pacientes. Na intenção de aproximar a teoria com as práticas profissionais, a turma do sétimo período de enfermagem da UESP de Picos promoveu atendimentos gratuitos de estomaterapia em praça pública. A estomaterapia é uma área privativa do enfermeiro que trabalha com estomias, feridas e incontinência. Ao longo dos anos a gente sempre desenvolve algumas atividades de extensão e aborda esse tema e foi solicitado que nós realizássemos um curso específico dessa área. O objetivo desse evento é realizar uma educação em saúde para a comunidade voltada para a prevenção de lesões crônicas em grupos de risco. O evento é uma realização do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Piauí, Campus Picos. O principal objetivo é mostrar para a sociedade as ações que serão realizadas em um futuro ambulatório que virá para o campus aqui no município. A gente busca a melhoria da comunidade e o cuidado em especial extramuro da universidade. Ana Beatriz é enfermeira estomaterapeuta que atua em Petrolina e no sul do Piauí. Mesmo com a distância, ela viajou para participar do evento de forma voluntária devido à importância do projeto para a comunidade local. Me senti na missão de estar vindo aqui, contribuir com a criação desse ambulatório para poder levar uma assistência humanizada e de qualidade a esses pacientes que hoje necessitam de um atendimento, de uma especialidade. O evento promoveu aprendizado e aprimoramento das práticas vistas em sala de aula, além de colaborar com a comunidade picoense. Para os estudantes, o curso Estomaterapia em Ação aproximou a turma das práticas profissionais, colaborando com um aprofundamento na profissão. O projeto vem como uma forma de juntar a teoria com a prática. Hoje na prática, a gente está fazendo a menstruação de pressão, a gente está fazendo a glicemia e dando algumas informações. Também estamos fazendo a buscativa dos pacientes que têm o pé diabético, a lesão por pressão, para levar para a UESP. Participar desses projetos de extensão sempre contribui de uma forma significativa para o nosso aprendizado. É uma forma de a gente já estar adentrando a esses serviços prestados à comunidade.